Maravilhoso, posso enxergar Cacacola a metade, em forma de azar Maravilha pra você, não é seu dia de sorte Azar vai ser, veja que tem o poder Wanda Up In You, Wanda Up In You Uma história de terror Melhor não se aproximar, eu gero calamidade Eu fui não se envolver, antes que eu atimar Wanda Up, Wanda Up In You, Wanda Up In You Uma história de terror Eu quero Precisei mais em paz, abandonado porque devia me proteger Naquela floresta, pequeno garoto foi deixado para morrer A boa atuja um homem de pedra Em Morio, assim se inicia uma história de terror Cara, onde sei que você pode me ajudar E passe as informações para o médico encontrar Isso sempre foi partir do jogo Quando se amadurecer, sei que nós vamos nos encontrar de novo Tenho uma vida tranquila, e a surrou que você faz aqui Saudades das nossas lembranças Vocês estão atrás do cirurgia, mas não sabem da metade Eu surto, então continue em frente à calamidade Médico é meu controle, cultivando roca-ca-ca A nova espécie, eu preciso encontrá-la Se cair meus ouvidos, assisto o que vai fazer Essa nova fruta, eu preciso obter Maravilha é o que terá Não está com sorte, então não tens Ainda não sabem o que vou encontrar E o tal cirurgião, verão que é o meu stand Maravilha pra você Não é seu dia de sorte, já tá, vai ser Veja quem tem o poder Quando há um mil, quando há um mil Uma história de terror Se não se aproximar, eu gero calamidade Procure não se envolver, antes que eu atar de mar Wanda off, Wanda off you Wanda off, Wanda off you Uma história de terror Eu adoro Yasuo, não entre no meu caminho Não tente brincar com a Zá Ou ele agira sózinho Até conseguir arrocar cacá Em perigo você vai estar Feita a decisão errada Agora é vítima do azar Calamidade está se aproximando Entrega-la pra mim, o que pode fazer? Olhe pro céu e verá que você será a primeira a morrer Eu sou que seus bolhos não vão me parar Posso me curar com a troca equivalente Yasuo, eu chegue mais perto, um toque suficiente Eu preciso fazer nada, você que causou sua própria perdição Yasuo, será seu fim Roca cacá em minha mão Obrarei os meus seri-mex Vocês que correm perigo E mesmo a coragem Que dispara o segundo tiro E a surro não deixa ela fazer isso Com a fruta Em minha morte eu vejo uma linda visão De um ninho de vespas Maravilha pra você Não é seu dia de sorte Aza vai ter Veja bem quem é o poder Manda off you Uma história de terror Se não não se aproximar Eu gero calamidade Procure não se envolver Antes que o azar de mar Manda off, Manda off you Manda off, Manda off you Uma história de terror Aza vai ter o soro